Hoje pela manhã, próximo das oito horas, uma colisão entre dois veículos foi registrado entre as ruas José Catani e Salgado Filho, no bairro Pinheiros, aqui em Pato Branco. O acidente de trânsito envolveu este HRV e este Siena. Ambos eram no momento do acidente, conduzido por duas mulheres, que foram atendidas pelo corpo de bombeiros, sem ferimentos de maior gravidade. Os danos nos veículos são considerados de grande monta, sendo constatado perca total nos dois automóveis.